Fala, irmão! Voltamos com mais um Fala Comigo, onde eu falo contigo. Cara, a gente está recebendo muitas dúvidas, muitas dúvidas, e hoje eu quero responder a dúvida que eu mais recebo no meu Instagram, que é como que eu faço uma boa ligação de vendas. Cara, inclusive, vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem, fala que você veio aqui do Fala Comigo, que eu tenho um script de ligação prontinho para te dar, que vai te fazer fechar mais vendas e ter mais resultado. E outro ponto, se você hoje tem alguma dúvida em venda, se você não sabe como fazer alguma coisa, ou se tem algo que está tirando resultado, comenta aqui embaixo, manda a tua pergunta, porque o meu próximo Fala Comigo eu vou tirar as perguntas desse vídeo aqui. Então já comenta, eu quero saber o que pode estar te atrapalhando nesse momento. Antes de mais nada, já aproveita, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado toda vez que eu estiver com conteúdo novo, e deixe a sua curtida. Isso faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Importante, se você tem alguma dúvida de vendas, comenta aqui embaixo. Eu quero responder a tua dúvida. E bora para mais um Fala Comigo. Primeira dúvida é do Pezins. Ele me mandou assim, cara, como eu faço isso para vender inglês, para vender curso de inglês? Ele comentou no meu vídeo sobre script de ligação. Pezins, a base da venda é você entender o objetivo da outra pessoa. Quando você me pergunta como eu faço isso para vender um produto, eu já sinto que você está mais focado na tua meta, na tua venda, no teu resultado, do que ajudar a outra pessoa. Substitui a palavra vender por ajudar. Quem é que bate meta? Quem é que traz muito resultado? Quem ajuda as pessoas a conquistar o resultado? Para de discutir vender curso de inglês. Começa a discutir como o teu cliente atinge o objetivo que ele quer. O que o teu cliente está buscando, Pezinho? Ele está buscando ser fluente? Ele está buscando aumento do salário? Ele está buscando fazer uma viagem internacional? Ele está buscando morar fora do país? Descobre qual é o sonho e qual é o objetivo. Outra coisa que vai te ajudar a vender é entender quais são as dores. Ele já fez curso de inglês antes? Ele já se frustrou? Ele já fez um investimento que não deu retorno? Entenda, sonhos e dores. Isso vai te ajudar a ter muito mais resultado. A gente tem um template chamado Kanban Prospect. Te convido a... Vou deixar o link aqui embaixo. Faz download do Kanban Prospect e faz essa dinâmica junto com os outros vendedores da tua empresa. Isso vai te ajudar muito a entender melhor quais são as dores e os sonhos. Para de falar de curso de inglês. Para de falar de produto. Começa a falar da transformação que o teu cliente está buscando. Ninguém quer aprender inglês. As pessoas querem ganhar mais dinheiro. Querem ser fluente. Querem poder ler um livro em inglês. Querem poder viajar para fora e não precisar de guia. Inglês ninguém quer fazer. É que nem academia. Ninguém quer ir para academia. As pessoas querem ter barriga de tanquinho. Se você ficar falando da academia, ninguém vai te comprar. Agora se você falar da barriga de tanquinho, fica muito mais fácil vender. Próxima pergunta do Diogo Amazonas. Tiagão, beleza? Cara, primeiramente gostaria de parabenizar pelos seus conteúdos. Diogão, obrigado demais, mano. A gente ama receber essa mensagem. Porque a gente tem um esforço grande para ajudar vocês a vender mais. E é muito maneiro receber isso. Então, estou com uma dúvida. Você pode me ajudar? Eu tenho uma lista de leads físicos e quero entrar em contato com essas pessoas para oferecer os meus serviços. Qual seria a forma mais indicada de prospectar esses contatos? Primeiro de tudo, é porque eu sempre bato. Você não vende produtos, você vai vender a transformação. Se for possível, pegar esses contatos e segmentar eles em diferentes nichos, porque cada nicho vai ter uma dor diferente. E aí você vai pensar, a empresa que eu vendi desse nicho, qual era o problema que esse cara tinha? Você vai entrar em contato com eles falando do problema e não do produto ou do serviço que você vende. Segunda coisa que você precisa fazer é montar um bom fluxo. Se você tentar fazer uma ligação, ou mandar um e-mail, ou fazer uma ação isolada, a chance de você ter resultado é muito baixa. Você precisa desenhar um fluxo de cadência. Com quais são os e-mails que você vai mandar, quantas tentativas você vai fazer, se você vai mandar por telefone, por e-mail, por redes sociais e como você vai fazer essa ação. Pensa que um fluxo de cadência tem por objetivo organizar as atividades de trabalho e garantir que você vai ter uma produtividade maior e trazer mais resultado. Tiago, não sei como fazer isso. Pois é, lá dentro do meu treinamento do Kanban Prosper, que é um treinamento gratuito, já deixei o link aqui embaixo, até falei dele. Faz download do Kanban, desenha ali o teu processo de prospecção. Cara, o teu resultado é diretamente proporcional à tua preparação. Se você tentar ligar no Freestyle, mandar e-mail aleatório e tal, a chance de ter resultado é muito baixa. Cara, faz uma preparação, escreve bem esses modelos, escreve bem esses e-mails, isso vai garantir que você vai ter mais resultado. Vai por mim. Próxima pergunta é da Victoria Nascimento. Olá, estou trabalhando em telemarketing ativo de vendas para a empresa Vivo. Gostaria de ter dicas sobre como vender mais, porque assim que falamos o nome da empresa, as pessoas já desligam, já desistem ou desligam. Victoria, o que está faltando para você é um script de ligação, é um roteiro de abordagem. Você tem que falar da empresa, mas você tem que rapidamente entrar no problema ou na necessidade do cliente que você está querendo ir atrás. Eu vou deixar o meu template, eu vou fazer melhor, Victoria. Você vai lá no meu Instagram, meu Instagram vai aparecer aqui, me manda uma mensagem que eu vou te mandar não só o roteiro que eu tenho, que vai te garantir ter muito mais resultado, como ainda vou te mandar um áudio com uma sacada complementar. E se você não é a Victoria e você está assistindo esse vídeo, pode me mandar que eu também vou te mandar uma sacada para todo mundo falar, Thiago, eu vim lá do Fala Comigo. Mas qual que é a base? Apresentação da empresa rápida. Tudo bom? Aqui é a Victoria e eu trabalho com redução de custos de telefonia. Se você vê que o Vivo não está conectando muito bem, usa uma outra palavra que é a resolução do problema que você entrega. Não fala da empresa, fala da resolução. Então, a gente percebeu que as empresas da sua região estão tendo uma dificuldade muito grande, principalmente por conta do home office e do aumento de custos de internet e de telefonia. A gente tem ajudado algumas empresas a reduzir o seu custo em até 40%. Será que você teria 15 minutos rápido? Só para eu entender como é que está a sua estrutura de telefonia e de internet e o quanto que isso está pesando dentro da sua estrutura. Valor, 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 valor. Não fala de você, não fala da linha telefônica. Ninguém quer linha telefônica, ninguém quer telefone celular, ninguém quer internet. As pessoas querem reduzir custos, querem vender mais e querem correr menos risco. O teu discurso tem que focar nisso. E para quem for lá me mandar essa mensagem, vocês vão ver que esse roteiro de ligação foi 100% estruturado, focado no cliente. Esquece o produto que você vende. Ninguém quer produto. As pessoas querem transformação. As pessoas querem resultado. Mais uma pergunta. O Calfei, trabalho com o Telecom na Claro Empresas e não sei se consigo agregar essas dicas na minha área. Pois quando digo que sou da Claro, as pessoas já dizem que não querem e desligam na minha cara. Se conseguir fazer um vídeo de dica específica para esse segmento, agradeço muito. Então, Calfei, cara, eu já falei um pouquinho na pergunta anterior. Mas a base de tudo é teste. Um bom roteiro. Vai lá no meu Insta, me manda mensagem que eu vou te mandar o meu script de ligação. Mas a base de tudo é qual é o problema que você resolve. Sabe por que as pessoas desligam quando você fala que é da Claro? Porque a pessoa já pensa assim, lá vem alguém chato querendo falar de telefonia. E ninguém quer telefonia. Você tem que falar sobre redução de custo, sobre ganho de produtividade, sobre aumento de eficiência, sobre aumento de vendas, aumento de receita. Qual que é o valor que você entrega para essas pessoas que contratam o teu produto e o teu serviço no final? Tiago, não sei. Não tem ideia do valor que eu gero. Primeira coisa que você vai fazer é, pega os seus últimos cinco clientes, liga para eles e combina de almoçar com eles. Ou, sei lá, combina de tomar um café. Cara, me conta. Por que você me contratou? Qual era o problema que você tinha e como é que você está agora? Entende qual é o resultado. Sabe por quê? Porque na tua próxima ligação, na tua próxima prospecção, você vai ligar para uma empresa que seja do mesmo segmento dessa que você já ajudou e vai falar Tudo bom? Cara, você não vai acreditar. Recentemente, eu trabalhei com uma empresa muito parecida com isso e ajudei ela a conquistar isso, isso, isso e aquilo. Por exemplo, imagina que foi o aumento de vendas, né? Porque a linha telefônica do cara caía. Por exemplo, aqui na Growth, né? A gente tem lá a nossa prospecção que é feita via VoIP. Às vezes, eu tenho uma estabilidade na minha internet que faz com que o meu time de prospecção tenha um pouco menos de produtividade porque a ligação não está conectando. Cara, tudo bom, Tiago? Recentemente, ajudamos uma empresa muito parecida com a Growth Machine a melhorar a conexão e, consequentemente, fazer com que o meu time de prospecção conseguisse gerar mais oportunidades qualificadas e, consequentemente, vendesse mais. Viu que eu saí do produto e fui para a transformação, fui para o resultado final? Isso muda o teu nível de jogo. Gente, você está sendo ignorado, está tomando porrada. Fazer cold call é difícil, é ser rejeitado muitas vezes. Mas o que você tem que entender? Porque quanto mais você fala de produto, mais commodity você é. Quanto mais você fala de solução, de transformação, de resultado, mais longe a tua performance vai. Então, por hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algum ponto, se você tem uma pergunta, se você tem alguma coisa que não está te deixando do rumo ou que você está fazendo hoje na tua operação de venda, se você está com dúvida, comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu que não está sabendo fazer ligação? Peca esse vídeo, compartilha, joga no teu grupo de vendedores, no grupo de WhatsApp, no grupo de empresários, me ajuda a chegar em mais pessoas e vamos para cima.